Eu quero tentar falar nesse vídeo não só como criador de conteúdo, sabe, sim como fã, uma pessoa que sempre gostou muito do conteúdo do Mr. Beast E até mesmo do cara como pessoa mesmo a gente não conhecendo muito Geralmente eu não sou a pessoa que critica o Mr. Beast, mas isso aqui eu achei bem interessante, sabe Bom, eu acho que todo mundo sabe todas as denúncias que tiveram contra ele, cara, como por exemplo de ter contratado literalmente um pedo Ou o fato de que agora ele tá sendo processado por um grupo de mulheres que participaram lá de um programa que ele tá fazendo com a Amazon E diante de um monte de notícia, um monte de coisa que poderia também ser relatos falsos, sabe, poderiam ser simplesmente pessoas falando mal dele Eu tava esperando um pronunciamento do cara e daí passou uma semana, passou um mês e eu não queria fazer um vídeo E logo depois ele vai lá e se pronuncia e fico eu, sabe, nossa, cara, tendo que atualizar o vídeo, fazer mais um vídeo sobre o mesmo assunto Isso me cansa bastante, na verdade Mas a verdade é que o Mr. Beast continuou fazendo conteúdo dele normalmente Na verdade, normalmente eu acho que não é a palavra porque agora todos os comentários no canal dele estão meio que desabilitados E eu falo isso é porque parece que ninguém tem mais liberdade Por exemplo, não tem nem como tu responder o comentário de ninguém Porque de algum jeito as respostas parece que estão desativadas e também tem um monte de palavras que estão bloqueadas e ninguém pode falar Se duvidar agora, até a palavra Cristiano Ronaldo tá bloqueada porque tava todo mundo spamando no canal dele que o Cristiano ia passar o cara Mas a questão é que, tipo, parece que ele perdeu o respeito assim completamente, tá ligado? Aquele negócio de aura Como se a aura do cara tivesse caído infinitamente porque ele não se pronunciou sobre nada, também tá limitando os comentários E tipo, todo mundo sabe o que tá acontecendo, tem literalmente um milhão de deslikes por vídeo no canal dele agora E também tem essa nova polêmica que eu achei interessante falar sobre porque parece o auge da falta de sentido O auge de uma organização muito porca que, na verdade, é só um desserviço E eu fico feliz, na verdade, que as pessoas não tão vendo isso, sabe, com bons olhos, assim, tão percebendo o que tá acontecendo Que, no caso, o MrBeat criou uma empresa de comida super ultra fucking processada Comida, assim, bem horrível, sabe? Acontece que o público-alvo, gente, são crianças Bom, vocês não ouviram errado, porque, assim, quando ele começou a vender chocolate, por exemplo Algumas pessoas poderiam problematizar, né, porque tem crianças que assistem o conteúdo dele E que poderiam começar a comer chocolate, sei lá, enquanto os pais não deixam Acontece que esse não é o caso, isso aqui é tipo comida de presídio horrível, cara, não nutricional Sendo vendida pra criança por um valor bem interessante pra lucrar Porque tem o rosto do MrBesta Bom, vamos falar sobre isso Antes de continuar, olha esse monte de vezes que tava caindo preto no double Tava todo mundo pensando que talvez fosse continuar nessa sequência e então tavam jogando Mas eu apostei no verde e, na verdade, joguei 1k e também coloquei 100 no branco Porque multiplica por 14 e iria virar 1.400 E girou, e sim, eu ganhei, é claro que eu poderia ter perdido, sabe? Mas nesse momento aqui eu fiquei grandão Essa aqui é a John Bet, que tá patrocinando esse vídeo Que é claro, né, gente, uma casa de jogos que não é investimento Me mostro ganhando e perdendo aqui, porque essa é a realidade Não é renda extra e sempre é só pra maiores de idade Uma parte bem interessante mesmo é que eu tô convidando os teus amigos pra jogar aqui pelo teu link No primeiro depósito de 50 reais dele, tu já ganha 20 sem fazer nada Então olha que legal Tem vários jogos aqui dentro, se tu quiser também apostar no teu time do coração Também pode, só clicar na aba esportes e tem todo tipo de jogo E esse aqui é um jogo chamado Crash, que quanto mais subir, mais multiplica Eu coloquei 1.000 reais e tava subindo bastante Mas quando eu cliquei pra tirar a cara no mesmo momento Olha o que aconteceu, o crashou e eu perdi Então eu coloquei 1.500 pra tentar recuperar acima de 2x e já tava no lucro Mas eu tirei um pouquinho acima, recuperei e lucrei Claro, gente, não joguem assim, tá bom? Joga pensando aí, cara, e sem apostar o teu dinheiro da janta Porque senão tu vai comer o reboco da tua casa É só diversão mesmo, cara Usando meu código Utopia vocês ganham um monte de benefícios Então já sabe Código Utopia e Responsabilidade Falando sobre todas as polêmicas que tá acontecendo E o fato dele resolver não se pronunciar muito bem Existe aquela famosa frase Quem cala consente Quando tu tá sendo acusado de acusações bem ruins, na verdade Todo teu público já tem uma certa noção Do que isso tá acontecendo Parece que o silêncio não é a melhor opção, não E assim, a gente tem que combinar que a gente sabe Quem é o Mr.Biche, o Jimmy é o maluco Que paga 100 mil dólares ali pra fazer as thumbnails do canal dele E ele faz 500 thumbnails e pensa ali em cada segundo do vídeo Sabe, cada coisinha Então será que a melhor coisa pra fazer agora É ficar quieto o cara Quando tá sendo esculachado de todos os lados Talvez seja mesmo, sabe Porque daí ficando quieto Tu não cria mais respostas E mais respostas Não vira uma super treta de internet Continua só sendo o que tá sendo Tipo uma vergonha Mas querendo ou não O burburinho tá diminuindo Mesmo que isso afete o Mr.Biche em vários sentidos Até mesmo em negócios Que ele tá criando agora Como por exemplo Que isso aqui, né Que é culpa dele, obviamente Que ele lançou junto com outros dois youtubers O KSI e o Logan Paul Uma nova marca de comida pra criança Isso é algo que eu espero que nunca vinha pro Brasil Por favor, tá bom Empreendedores Porque é o auge mesmo De também ser um pai assim Que não se importa muito com o seu filho Que é, como eu já falei Comida ultra processada pra criança Existe uma empresa lá na gringa Chamada Lunchables Eu não sei como se pronuncia Provavelmente tá errado Mas a gente pode chamar De comida pra criança Que mora em um presídio Porque olha só essa foto aqui Do que que é a comida, mano Uma bolachinha Um queijo Que não é queijo Deve ser alguma mistura Sei lá o que, cara Que é algo super processado Cheio de caloria Açúcar, gordura, aromatizante Conservante Tudo com anti E também isso aqui Sei lá que é um resto de presunto Isso aqui é vendido, gente Então o Mr. Beast Lançou a empresa dele De comida pra criança Presa com essa marca aqui Launching Daquele jeito bem colorido Sabe pro marketing Bem Mr. Beast Ainda com dois youtubers gigantescos E a polêmica Eu acho que vocês já entenderam Eles querem competir Com essa marca Que é horrível Só que eles querem fazer Um pouco melhor, sabe Eles falam que a comida deles É um pouco mais saudável E daí vem uma bebida prime Um chocolate do Mr. Beast Algumas opções de bolachinha ali Ou mini pizza Sei lá que tu pode escolher E aquilo É um pouquinho melhor mesmo, cara Beleza, realmente é, sabe Só que bem pouquinho mesmo Continua sendo uma comida Que nutricionalmente falando Assim é horrível Ainda mais pra uma criança E claro que a gente Não pode fazer terrorismo E falar que não pode comer nunca E tal, sabe Mas é aquilo, cara É uma comida que realmente Não alimenta, não nutre E só serve pro pai E pra mãe ali Os parentes se incomodarem Porque o problema não é Ele tá fazendo só algo assim Que não é totalmente saudável Mas assim também É um youtuber gigantesco, né Gente, o maior do mundo Se juntar com pessoas Também muito influentes E começar a divulgar Esse produto aí Sem parar Agora em vídeos Que pegam milhões de views E que as crianças Vão querer comer Vão querer comer chocolate E um monte de coisa horrível E certamente os pais Vão aceitar, sabe Depois de tanta incomodação E o filho vai sempre Querer comer o almoço Do Mr. Beast O que obviamente Já se torna uma rotina Algo diariamente Que abre uma porteira ali Pra uma alimentação horrível E quando tu vê Metade dos Estados Unidos Tá obeso Não é só porque É menos pior Literalmente É meio que a palavra Que eles deviam usar, sabe Se eles criassem realmente Um substituto Que realmente é saudável Mas parece que eles Só querem fazer dinheiro Tu acha que o Mr. Beast Não poderia fazer Um lanche saudável Pra crianças Eles têm muito dinheiro, cara Eles poderiam muito bem Pensar em algo, sabe Pra ter, sei lá Um pouquinho menos de lucro E não ser Isso aí Super ultra processado Dei como Eu não sou nenhum mestre Da alimentação Eu perguntei pro chat GPT Se realmente não era saudável E quais que eram os problemas Então eu escrevi Literalmente Todos os ingredientes Que tem cada item Que o Mr. Beast Ele tá vendendo Sim, eu fiz isso E o chat analisou Cada um dos itens E me deu respostas Que na verdade São bem tristes Porque eu pensei Nossa Vai que o chat Me responde Que tá tranquilo Sabe Que não é o fim do mundo Por exemplo A bebida Que olha Embora contenha vitaminas Essa bebida Tem adoçantes artificiais E aditivos Que pode não ser ideal Pra crianças Em grande quantidade Tá bom Não é o fim do mundo Mas calma Que vai piorando A tortilla chips Contei óleo vegetal E sal Que em excesso Pode não ser muito saudável Pra crianças Mas em pequenas quantidades Pode ser aceitável Beleza Sem terrorismo Vamos continuar tranquilo Mas aí a gente chega No molho de queijo branco Que o chat já disse Que tem muitos aditivos E conservantes Além de sódio Que essa comida aí Ocasionalmente Pode não ser prejudicial Isso aqui eu achei incrível Sabe Que comida Às vezes Já é ruim Horrível Pra saúde Mas a gente sabe Que as crianças Não vão comer Isso aí às vezes Vão comer Zilhões de vezes Tirando a barra De chocolate Sabe Que é açúcar E gordura A gente sabe Como que é Eu perguntei Se realmente Era tudo comida Utaprocessada E sim É basicamente Um desserviço Então A última pergunta E a principal Teria como Substituir Essas receitas Por algo mais natural Que poderia também Ser vendida em grande Escala Pra supermercados Porque é isso Que eles estão fazendo Será que teria como Ou é impossível E o chat GPT Que é de graça Me deu resposta Em um segundo Pra algo muito melhor Pra saúde De por exemplo Fazer um suco natural Cara Com conservantes naturais Na bolachinha Ele também Usar milho não transgênico Em vez de fritar De repente Assar Sabe E eu colocar Em um óleo De alta qualidade O molho De queijo E chocolate Cara Também Tem soluções Ou seja Acontece que Eles não querem Soluções Eles não querem Melhorar Cara Isso de falar Que é mais saudável Do que o outro Porque nossa Tem 3 gramas De açúcar A menos Na verdade Isso é uma falácia Cara É uma mentira Que vai viciar Um monte de criança Nesses produtos Horríveis Aí E que elas vão Começar a consumir Outras coisas Que são ruins E também Não vão mais Querer consumir Coisa natural Etc Etc E tu pode falar Que nossa Ah mas é o pai Que tem que controlar E sei lá o que Cara Eu percebo Principalmente Agora que eu sou pai Na verdade Que os pais E parece que ninguém Se importa de verdade Com alimentação Fica dando um monte De comida horrível Para os seus filhos Tá ligado E isso aí na verdade Só mais um incentivo Porque o grande Mister Besta Tá ali Cara Ajudando isso Sabe Eu esperava mais Mano do Mister Bicho Sinceramente Isso aí me decepcionou Bastante Não só isso né Mas tudo o que está acontecendo Mas isso aí é um plus a mais Enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Cara Da opinião de vocês E se alimentem bem Por favor Tá bom Até o próximo vídeo E tchau